O escurinho é bem melhor, mas gostou, delicioso Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Rebindo escurinho, Xande que lançou Chuta o pão, topeia, a putaria começou Botava na parede, nunca parei, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando, estigando Na posição Vai, na posição Estigando, estigando Na posição Olha que para, para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo, meu amor E para que para que para tudo, apaga a luz, apaga tudo E é isso meu? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Vem vêm discurinho, tô freguendo no sul Xô turco de trea por faria começou Bota a mão na parede, não tá parede que tu bota no chão Bota a mão na parede, não tá parede que tu bota Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando, estigando, estiga na posição Vai, na posição, vai, na posição Estigando, estigando, estiga na posição Para, 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 para tudo Apaga luz, apaga luz, apaga tudo Para, 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 para tudo Apaga, tô freio, que no escuro é melhor Cheio de avião e tô freio Cês tão vendo nós? É pelo escuro é Vem comandante, tudo tá freio Se deriva e se produzindo, é mais um aqui O que? O que? O que?